Vou chegar a milhares. Não, mas tem que dar o grau, lembra do grau. Aham. Será que dá sem ser na... Dá, dá, como é que não dá? Vai lá. Tem que rampar, primo, senão a gente vai morrer. Vambora, primo, joga... Aí, primo! Desmaí, gente, desmaí. Que bagulho bonito do caralho. Isso aí é assalto? Gente, o primo... Puta que pariu, molecada. Não sendo o primo, tá?